No dia de desfile do grupo especial na Marquês de Sapucaí, o Sambódroma do Rio, milhares de sambistas viram estrelas do cinema e se emocionam vendo mais um carnaval passar. E na avenida passam a felicidade, a beleza, a brincadeira, a loucura, os efeitos especiais. Passa também o gari. Que lindo! Que lindo! Ao final de cada desfile, ele faz o espetáculo. Vário que ficou de uma escola abre caminho para outra. E lá vem mais uma emoção chamada Chico Buarque com a velha guarda da mangueira. O sorriso ilumina Sapucaí. Na magia do carnaval tudo pode acontecer. Os anônimos passistas viram até artistas de cinema. Eu fui filmado, a escola foi filmada, que maravilha! Será que todos nós teremos artistas? Tomara! Valeu! Um filme é rodado na avenida. Câmera na mão, correria para não atrapalhar a escola. São sete câmeras espalhadas pelas arquibancadas, além dessa que a equipe carrega por toda a avenida. Melhor ângulo aqui, tudo depende dos seguranças, dos passistas e também da empolgação da escola. Cacá Diegues dirige Orfeu do Carnaval. E a Viradouro canta o mito do Orfeu negro, favelado e sambista. Um homem que se perde numa grande paixão. Todo mundo que está aqui é um pouco de Orfeu, faz a festa do povo, a festa do carnaval. A festa do mundo inteiro, o mundo inteiro está vendo esse carnaval maravilhoso, feito por vários Orfeus que batalham o ano inteiro para conseguir ter alegria. Mas e a campeã do desfile das escolas do Grupo Especial? Será que a campeã vai sair mais uma vez do segundo dia de desfile? É uma tradição já isso. Vamos saber o que diz a preferência popular. A repórter Luciana Julião está sobrevoando o sambódromo e tem os números do Ibope, não é Luciana? É isso mesmo, Leilani. Pelo jeito, a campeã do Carnaval Carioca vai ser do segundo dia de desfile. Segundo o Ibope, a Viradouro, quarta escola a desfilar na Sapucaí, vai ser a campeã do Carnaval Carioca. Ela está, é do carnavalesco Joãozinho 30, ela ficou com 9.7. Se a Viradouro ganhar o Carnaval, ela vai ser bicampeã. A Mangueira, que também desfilou ontem e este ano homenageou o Chico Buarque, ficou em segundo lugar no Ibope com 9.3. Em seguida, vem a Grande Rio e a Mocidade de Padre Miguel em terceiro lugar com 9.2. E em quarto, o Salgueiro com 9.1. O que a gente percebe agora, nós estamos sobrevoando a Sapucaí, como vocês podem ver nas imagens, há muito lixo nas arquibancadas. E também os carros alegóricos da União da Ilha, que foi a última escola a desfilar na Sapucaí, estão sendo retirados pelo pessoal do apoio. Renato. Enquanto aí no Rio ainda existe um ar de fim de festa na Avenida do Desfile, no centro da cidade, em São Paulo o Carnaval é o que é nesta terça-feira. Um enorme vazio, uma calma de interior. Vamos a São Paulo com o Chico Pinheiro. Chico, um clima de day after ou de day before, o dia antes da volta, que começa amanhã e vai entupir tudo de novo. É, Renato, aqui o clima é esse mesmo. É um clima zen. Enquanto aí na Avenida está o caos, aqui está o nada. Já está completamente tranquilo, sem nenhuma agitação, com a maior calma do mundo, pelo menos até agora. Porque, como você disse, nós estamos vivendo o day before. Ao contrário do dia a dia, corrido, sem tempo para nada, essa marca de São Paulo. Hoje, terça-feira de Carnaval, é hora de descansar. E a repórter Luciana Lancelotti está no helicóptero da Rede Globo, mostrando cenas raríssimas dessa cidade. São Paulo, que não pode parar, resolveu dar uma folga, pelo menos no dia de hoje. Muitos paulistanos ficaram na cidade, mas o clima não é de muito trabalho, não. Nós podemos ver imagens do Sambódromo, na zona norte da capital, onde está terminando o último desfile dessa madrugada, o da escola de samba Unidos de Vila Isabel. E ao lado do Sambódromo, uma imagem pouco comum. A marginal Tietê, que neste horário costuma ser bem congestionada, está com o tráfego tranquilo, sem nenhum problema. O motorista deve ficar atento para a volta à capital. Dos 360 mil veículos que desceram rumo ao litoral de São Paulo, 140 mil já retornaram. Para quem quiser fugir dos congestionamentos nas estradas, uma boa dica é retornar agora. Mostrou a perna de pau no samba, o que não convenceu a cantora Bete Carvalho. Outro guri que também deveria desfilar é Ronaldinho. O humorista Tom Cavalcante prova que ele veio. No desfile da escola de samba Unidos da Tijuca, uma surpresa. Edmundo volta para o Vasco e recebe aqui na avenida o apoio da mãe, Dona Cirlei. Agora ele está com a camisa certa? Está certa. Ele vai voltar, se Deus quiser. Vai nascer mais um netinho meu? Então ele tem que ficar aqui no Brasil. Netinho que desfilou na barriga de Adriana, mulher de Edmundo. Causando na plateia um tchan. E nos ex e talvez futuros companheiros, a certeza de que a rede vai balançar. E nos ex e talvez mais um tchan. O que eu tenho, eu tenho, eu tenho. Hoje eu tenho. E nos ex e talvez? Aqui você pode. E nos ex e talvez. Em seguida, você pode. E nos ex e talvez. E nos ex e talvez. E nos ex e talvez. Com a camisa de todo mundo.